Olá, hoje eu vou ensinar para vocês como identificar um óleo essencial orgânico. No final desse vídeo vocês vão saber exatamente como identificar e ainda poder explicar para outras pessoas. Eu sou Janine da Caule Ecológicos, distribuidora de produtos de higiene, beleza, limpeza, ecológicos e lixo zero. Bom, em primeiro lugar eu vou explicar por que eu resolvi fazer esse vídeo. Eu recebi uma mensagem no WhatsApp de uma pessoa vendendo óleos essenciais e ela colocou que esses óleos essenciais são orgânicos. Daí eu perguntei qual é a certificadora que dá a certificação de orgânico para esses óleos, porque um óleo essencial que não tem certificação ele não pode ser chamado de orgânico. Eu me dei conta com essa mensagem que muitas pessoas não sabem identificar um óleo essencial quando ele é orgânico, quando ele não é orgânico, tanto na hora de vender quanto na hora de comprar. Então isso é muito importante. E por que que isso é tão caro para mim? Porque lá em 2001, quando eu estava terminando a minha faculdade de turismo, que eu sou bacharel em turismo, a gente fez um projeto experimental de turismo agroecológico. Então a gente levava as pessoas para conhecer a propriedade dos agricultores que trabalhavam com agroecologia, com orgânicos, com alimentos orgânicos. Então desde essa época eu estou envolvida com os orgânicos. Depois, há mais ou menos uns 10 anos atrás, eu ajudei a fundar a feira de orgânicos lá em Itajaí, quando eu morava lá, que é em Santa Catarina. Hoje a feira continua cada vez melhor e há muito tempo, desde esses dois anos 2000, eu consumo orgânicos. Prefiro consumir orgânicos. Não é tudo que eu encontro, não é sempre que eu tenho condições financeiras de pagar, mas sempre dei preferência e valorizei muito o trabalho dos agricultores, que é um trabalho muito árduo. Porque quando a gente fala de agricultura orgânica, é uma agricultura muito mais artesanal do que uma agricultura que tu coloca agrotóxicos e as coisas ficam mais fáceis, por um lado, mas mais tóxicas por outro. Então, a princípio, o que a gente pensa, um óleo essencial orgânico, ele vem de um cultivo sem agrotóxicos. E um óleo essencial não orgânico, ele vem de um cultivo com agrotóxicos. É isso, mas é muito mais do que isso. Vou dar mais três exemplos pra vocês. Água. Não é qualquer água que pode ser utilizada no cultivo de orgânicos. Por exemplo, a água que sai pela nossa torneira não serve como água para irrigação de um cultivo orgânico, porque ela já vem com um monte de agrotóxicos, inclusive. Outra questão, segunda, é o solo. O solo precisa ser analisado, porque mesmo que naquele solo nunca foi colocado agrotóxico, não foi usado agrotóxico, o agrotóxico de uma outra propriedade mais acima pode estar escorrendo pelo lençol freático e chegando nessa propriedade à frente. E o terceiro motivo, só alguns dos critérios, não são todos, é a distância de uma faixa, de uma pista que tem muito carro, porque essa poluição dos carros pode também estar contaminando esse cultivo, essa plantação que pretende ser orgânico. Então, por isso que é bem diferente, não é diferente, é muito além de não usar agrotóxico. Então, por exemplo, se a gente tem uma horta em casa, a gente não pode vender o alimento como orgânico, nem que a gente não use agrotóxicos, porque tem todos esses outros critérios que eu falei e vários outros. Então, um produto, um óleo essencial no Brasil, para poder ser chamado de orgânico, ele precisa necessariamente ser certificado. Então, a certificação tem que estar no rótulo. Então, aqui tem a certificação do IBD, que é o Instituto Biodinâmico. É uma certificadora brasileira, muito séria, e que certifica óleos essenciais, alimentos, cosméticos, várias coisas. E aqui tem uma outra certificação, que é uma certificação por auditoria, que é o Orgânico Brasil. A gente tem no Brasil uma outra certificadora, que é a EcoCert, EcoCert Brasil. Mas essa certificadora, ela é francesa, agora eu estou morando na Áustria. Então, em toda a Europa se usa essa certificação da EcoCert e também no Brasil. Então, é uma certificadora super séria também e internacional. Então, para vocês entenderem que se alguém disser esse óleo é orgânico, perguntem qual é a certificação ou vejam no rótulo onde está a certificação. Um adendo. O IBD, que eu mostrei aqui, que tem o selinho, ele também certifica como natural. Então, o selinho que tem o laranjinha é o certificado de orgânico, mas tem um outro certificado que é de natural, não é de orgânico. Então, vai ser um cultivo que tem agrotóxico, talvez não esteja sendo cuidado a água, o solo, a distância de uma faixa, enfim. E daí ele vai ser natural. Então, essa é a diferença. Então, não é difícil de identificar se um óleo essencial é orgânico. É bem simples. E se tiver uma outra certificadora que você não conhece o nome, eu vou deixar aqui no link, vou deixar os links aqui no rodapé do vídeo, na descrição do vídeo, para vocês conhecerem mais, tanto o IBD quanto a EcoCert. Pode ser que tenha outras certificadoras novas, certificadoras menores, mas daí você vai verificar essa certificadora, de onde ela vem, quanto tempo que ela tem, se ela realmente é idônea, de repente mandar um e-mail, tá bom? E só para completar esse vídeo, não confundir conceitos. Porque no final da mensagem, a pessoa disse que esses óleos essenciais, que são de uma multinacional, eles estão sendo, estão incomodando porque eles são os mais puros do mundo. Então, só para deixar bem explícito o conceito de puro. Eu vou usar para isso o exemplo do azeite de oliva. Porque se você não está muito familiarizado com as questões dos óleos essenciais, o azeite de oliva, praticamente todo mundo tem uma noção, já viu alguma matéria denunciando azeite de oliva que não são puros, que tem óleo de soja, porque o óleo de soja é mais barato, enfim. Se um óleo, ele tem 100% azeite de oliva dentro, ele é puro, ele é 100% puro. Não existe 90% puro, ou ele é puro, ou ele não é puro. E uma coisa é o conceito de orgânico e outra coisa é o conceito de pureza. Então, um óleo essencial, vou usar o exemplo da lavanda, um óleo essencial de lavanda orgânico, ele necessariamente vai ser puro, porque se ele já chegou no critério de orgânico, que é um critério além da pureza, ele vai ser puro. E pode ter um óleo essencial que, inclusive, usa agrotóxicos na plantação e que ele é 100% puro. Ou seja, no vidrinho tem 100% óleo essencial de lavanda. Não está misturado com óleo de soja, por exemplo, para dar volume e economizar e fazer uma propaganda enganosa. Então, não dá para falar de um conceito respondendo com o outro. A gente está falando de orgânico é orgânico, a gente está falando de pureza é pureza. Então, para todo mundo entender melhor esses conceitos e me ajudarem no movimento dos orgânicos. Porque os agricultores, os trabalhadores que trabalham com orgânicos, eles trabalham muito arduamente para conseguirem essas certificações. E não é justo que outros produtos que não são orgânicos digam que são orgânicos e tantas pessoas acreditem nisso. Então, é uma informação que é importante de passar à frente. Então, se você acha que essa informação é importante, por favor, compartilhe ela explicando para as pessoas ou compartilhando esse vídeo. Se gostou desse vídeo, se inscreva no canal, porque a gente está procurando sempre fazer o material da melhor forma possível para fomentar o consumo consciente no Brasil. Tá bom? Até a próxima!